Olá, tudo bem? Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Mônica Santos, eleita, destaque do ano em todas as armas da Párez Grima, atleta do União, conquistou duas medalhas de ouro e uma de prata no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro e futebol com vida decidem, a partir do domingo, o título da terceira divisão do futebol gaúcho. E ainda vamos falar com Gilberto Belaver, técnico da Universidade de Passo Fundo, que decide contra a Sujipa o título estadual de vôlei feminino. Bom dia, muito bem. Vamos começar este programa de hoje falando sobre o domingo, pois tem decisão da Série B, nome oficial da terceirona de futebol gaúcho. Cruzeiro e futebol com vida são os finalistas. Os dois times já garantiram acesso para a divisão de acesso em 2024. De um lado, o Centenário Cruzeiro, um dos clubes mais tradicionais do Rio Grande do Sul, que tem na sua galeria de troféus o título gaúcho de 1929. Do outro lado, o futebol com vida, uma das agremiações mais jovens do estado, fundado apenas no ano passado. Os finalistas da terceirona já se enfrentaram no Campeonato deste ano. Foi na primeira fase da competição e a equipe estrelada ganhou por 3 a 0. O caminho cruzeirista até a final foi quase perfeito. Invicto, o time agora sediado em Cachoeirinha, disputou 10 partidas até aqui, com 8 vitórias e apenas 2 empates. Nas semifinais, deixou pelo caminho o Gramadense, com triunfos nos dois duelos. Já o futebol com vida, para chegar à decisão, passou pelo Igrejinha, num confronto mais equilibrado, decidido apenas no placar agregado. Os duelos da final da terceirona serão disputados no mesmo local, a Arena do Cruzeiro, nos próximos dois domingos, ambos com início às 3 horas da tarde. Legal. Vamos falar de outra decisão. Aqui no TVA Esportes, a gente recebe o Gilberto Belaver, treinador e coordenador técnico da equipe de vôlei feminino da Universidade de Passo Fundo e que se prepara para decidir aí no sábado, contra a Sugipa, aqui de Porto Alegre, o título estadual. Bom dia, Gilberto. Muito obrigado pela gentileza aqui, nos dar atenção aqui na TVA, no TVA Esportes, falar sobre vôlei, vôlei aqui do Rio Grande do Sul, vôlei feminino. E o Passo Fundo, a Universidade de Passo Fundo, chega aí com uma ótima campanha. Como é que está chegando para essa final aí? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos aí da TVA Esportes. Eu que agradeço aí a possibilidade de nós podermos divulgar, nossa equipe divulgar principalmente o Campeonato Gaúcho, essa retomada do gauchão, né, de vôleibol adulto. Estava em stand-by por alguns anos, em virtude também da pandemia, enfim. Mas nós temos um projeto, né, germano, de 10 anos aqui na Universidade de Passo Fundo, junto com empresas, né? O nosso time, ele é formado principalmente por universitárias que fazem, conseguem dividir o seu tempo aí entre a universidade, entre seus apazeres diários do dia, né, como estudante, algumas como mãe, outras como filhas, enfim, e atletas de vôleibol. Então, desde 2013, nós temos essa parceria com a Bied, que é uma empresa de biodiesel aqui de Passo Fundo, né, e a Universidade de Passo Fundo, fazendo com que tenha esse link entre o estudo, entre o momento acadêmico e também ser atleta. E nesses 10 anos aí, chegamos à nossa terceira decisão de Campeonato Gaúcho, que nos deixa muito honrados, muito felizes e, obviamente, uma ansiedade e uma responsabilidade grande por jogar em Passo Fundo, jogar de frente ao nosso torcedor. Isso é importante para nós como projeto, né? divulgar cada vez mais a nossa ideia quanto esporte competitivo e também formativo, que é o objetivo da Universidade dos Parceiros. Legal. Bom, o Passo Fundo chegou com uma ótima campanha, venceu todas as partidas na fase de grupos, não é? Sim, sim. Nós vencemos todas as partidas, foram seis jogos na primeira fase e com esses seis jogos nós conseguimos trazer essa final para casa e é jogo único, né? Então, é um jogo sempre tenso, tem esse... o A mais aí, né? Por mais que a tua campanha tenha sido vitoriosa, campanha de 100%, quando você chega nessa possibilidade de um único jogo, né? Onde as coisas podem estar naquele dia um pouco diferente, ou para um lado, ou para o outro, ou um sentimento de uma jogadora, enfim. Mas a gente está bem preparado para isso, né? Nós tivemos durante o ano várias competições, jogamos os Jogos Universitários Brasileiros em Joinville e conseguimos fazer o Rio Grande do Sul subir de divisão. O Rio Grande do Sul estava na terceira divisão. Então, tentamos ano passado em Brasília, não conseguimos, ficamos em terceiro lugar. E esse ano, chegamos na final contra o Rio de Janeiro e tivemos já um percalço na final, né? Mesmo subindo, o percalço foi de não ter vencido a final, depois de estar ganhando o jogo de 2-7 a 0 e perdemos o jogo no tie-break. Então, isso faz com que a equipe fique mais madura para algumas situações, né? E a gente não quer ser pego de surpresa, de forma alguma, nesse dia, nesse sábado aí, diante do torcedor. Estamos treinando bastante, né? Treinamos todos os dias, estamos treinando todos os dias para preparar aí não só o corpo, não só a parte técnica e tática, mas também a parte emocional que vai contar muito nessa final. Bacana. Bom, tu começaste falando sobre o projeto vôlei na Universidade de Passo Fundo, mas também um pouquinho sobre a questão do vôlei aqui no Rio Grande do Sul. Pois é uma realidade nossa. Justamente tem atletas do próprio Universidade de Passo Fundo aí, que estão na final, são atletas que estão na graduação, tem essa, vamos dizer assim, essa mescla de atletas que são graduandas de outras áreas, não só de educação física, mas tem de direito, tem também de outras áreas. Como é que está essa questão também de formação de atletas, do vôlei gaúcho? A gente tem muitas equipes aí no mirim, no infantil, no juvenil, e aí às vezes quando chega ali o Rio Grande do Sul, perde muitas atletas para outros estados. Como é que se pode, vocês firmaram parcerias aí, como justamente aí depois desse retorno, né? Bom, cinco, seis anos aí sem o vôlei no adulto, uma final gaúcha, como retomar justamente esse caminho aí de vôlei, tanto no masculino quanto no feminino aqui no Estado? Perfeito, viu, a tua pergunta. Nós temos esse ato aí e nós temos muita base no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul sempre foi, comumente a gente fala que é um celeiro de atletas, né? E foi isso, aqui em Passo Fundo nós temos dois exemplos, né? Que é o Gustavo e o Murilo Endres, um campeão olímpico, um campeão mundial, enfim. E sempre tivemos boas possibilidades, isso falando em Rio Grande do Sul, de equipes de base. Só que quando chega ali naquela fase de término do período escolar, ensino médio, que você tem que tomar uma atitude, né? Que é, vou continuar jogando, vou estudar, vou só estudar, enfim. Os grandes centros, principalmente hoje os dois grandes centros no Brasil, fica em São Paulo e em Minas Gerais, eles vêm através dos campeonatos brasileiros, tanto universitários como o Campeonato Brasileiro de Seleções, né? Eu fui treinador da Seleção Gaúcha Juvenil durante quatro temporadas e senti na pele isso, né? Que muitas das nossas atletas, que eram já juvenis, nós havíamos convocado elas, mas elas já estavam jogando por outros clubes fora do Rio Grande do Sul. Então, até para o treinamento ficava um pouco mais difícil. Então, elas veem nesses clubes a oportunidade de seguir uma carreira dentro do vôleibol. Sim, sim. O que nós da AER Vôleibol Passfundo, junto com a Universidade, com a BIET e com outros parceiros, fizemos em 2013? A tentativa de quebrar um pouco desse ciclo da saída das jogadoras. E, para nossa surpresa, né? Eu sempre digo que esse nosso projeto é um projeto mais longevo, que eu conheço em questões de parcerias, de sempre o mesmo parceiro durante tanto tempo. Nós temos várias equipes no Brasil que têm uma determinada parceria por um determinado período, um ano, dois, no máximo, e vão trocando a parceria, né? Essa parceria fez com que a gente conseguisse fazer o caminho inverso em alguns momentos. Nós temos atletas aqui de Minas Gerais, do Paraná, de Santa Catarina, obviamente do Rio Grande do Sul. Então, isso começa a quebrar um pouco o ciclo de não só sair, também nós temos a possibilidade de trazer algumas atletas. Bacana. Então, eu acho que... Perdão. Bacana. Não, a gente vai ter que... Vamos retomar futuramente aí essa conversa, falar um pouquinho mais sobre o vôlei aqui do Estado, mas, primeiramente, eu quero agradecer, a gente teve uma ideia justamente desse trabalho que é realizado pela Universidade e também dessas parcerias. Boa sorte, boa sorte, e a gente com certeza vai estar de olho aí nessa final, tá bom? Um grande abraço. Obrigado, Gilberto Belavera. Valeu. Obrigado. Bom, vamos falar agora de esportes praticados aí com a bola oval. Todos os caminhos levam ao estádio Coelhão, em Guaíba, que neste final de semana recebe a terceira edição da Copa Sul de FLEG. Dezenove clubes dos três estados do sul do país vão participar da competição pela primeira vez disputadas aqui no Rio Grande do Sul. Das seis equipes do torneio feminino, três são gaúchas. As meninas do Lions, time da capital que conquistou o último estadual, ficaram no grupo A, junto com Crocodiles e Sirius. Na chave B, estão Carlos Barbosa Chimangos e Erechim Coroados, que na primeira fase vão medir forças com o desterro Atlantis, vencedoras no ano passado. Já no masculino, 13 equipes vão em busca do título. No forte contingente gaúcho estão o bicampeão estadual Boêmios, os outros times da casa são Badgers, Canoas Bulls e Carlos Barbosa Chimangos. Na primeira fase, os participantes foram divididos em quatro grupos. Avançam para os mata-matas os dois primeiros. Se você está pensando que serão muitos jogos para poucos dias de competição, nem precisa se preocupar. O Coelhão tem três campos, que serão utilizados em simultâneo. E como o estádio tem iluminação artificial, os primeiros mata-matas serão disputados na noite de sábado. E quem não puder dar um saltinho em Guaíba nos dias dos Jogos, dá para acompanhar a transmissão ao vivo no canal do YouTube da Federação Gaúcha de Futebol Americano. O Grêmio Náutico União conquistou 17 medalhas no Campeonato Brasileiro de Paraesgrima. Rio Grande do Sul é terceiro colocado na classificação geral por equipes. Oito atletas do União competiram e conquistaram medalhas no evento. Destaque para Mônica Santos, que conquistou ouro na espada feminina, categoria B, sabre feminino, categoria A, e prata no florete feminino, categoria B. Mônica foi eleita destaque no ano na categoria B em todas as armas. Três ouros e uma prata finalizando o Campeonato Brasileiro. E muito, muito feliz porque também ganhei o destaque na categoria feminino. E assim, só falar para vocês que esse ano está sendo maravilhoso. Obrigada a todos os meus apoiadores, a todo o pessoal aí que torce por mim. E lembre-se, continue torcendo porque eu ainda tenho uma competição para a Tailândia, representando o Brasil numa Copa do Mundo. E buscando aí a confirmação do índice para as Paralimpíadas de 2024, Paris. Wanderson Chaves conquistou ouro no sabre masculino, categoria B, e bronze no florete masculino, categoria B. Kevin Damasceno foi ouro no florete masculino, categoria A, e no sabre masculino, também na A. O jovem atleta unionista ainda foi destaque no ano na categoria A em todas as armas, e destaque sub-23 no sabre e florete no Campeonato Brasileiro. Na disputa por equipes, Kevin Damasceno, Wanderson Chaves, Fábio Damasceno e Maurício Istepniak conquistaram ouro no sabre masculino equipe e florete masculino. Mônica Santos, Ana Elisa Paz e Rafaela Maia foram ouro no florete feminino. E Kevin Damasceno, Fábio Damasceno, Wanderson Chaves e César Inácio conquistaram a prata na espada masculina. Vamos ficando por aqui. O TVE Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. O TVE Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. O TVE Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. O TVE Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. O TVE Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. O TVE Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. O TVE Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. Outro.